Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre compressão paralela com som de bateria aqui dentro do software Reaper. Esse é um tema que já foi muito discutido, em alguns vídeos vocês vão encontrar informação de processamento paralelo, em outros vídeos a informação de compressão paralela. Antes da gente começar a mostrar a técnica, a única diferença entre essas duas nomenclaturas é que compressão paralela é quando você utiliza um compressor em um áudio paralelo ao áudio original. E processamento paralelo é quando você realiza um processamento não necessariamente com o compressor, pode ser por exemplo com um equalizador. Mas em ambos os casos a técnica é a mesma, é você direcionar aquele áudio original para uma nova track e realizar o processamento separado de uma forma normalmente com ajustes mais agressivos, com parâmetros bem mais agressivos daquele processador, para que você obtenha uma sonoridade diferente daquela que você quer obter no som direto. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com uma bateria, por isso é uma compressão paralela no som de bateria. Eu tenho aqui bumbo, caixa, esteira, hi-hat, tom 1, tom 2, que seria o surdo, e dois microfones de over. Eu separei um trechinho aqui para a gente dar um play e poder ouvir. Já está processado, já tem uma mixagem dessa bateria ocorrendo. Vamos só ouvir um trechinho para a gente poder identificar essa sonoridade e a gente vem prosseguindo com a técnica. Podem reparar que a bateria foi gravada junto com a banda, então a gente tem um pouco ali de sobra de outros instrumentos no momento da gravação que também não vai interferir em nada. O que normalmente a gente faz é insertar uma nova faixa, vou jogá-la aqui para cima, vou colocar como o nome de bateria, que vai ser o meu grupo da bateria. Vou até selecionar a mesma cor, para ficar bem fácil a identificação. E a gente vai selecionar todas as faixas que contêm os sons da bateria e vamos direcionar para dentro dessa nova track, que será agora o meu grupo de bateria. Então estou enviando os áudios dos canais individuais da bateria para dentro de uma track em estéreo, que vai receber todos esses áudios e a gente vai ter uma informação ali em estéreo da bateria como um todo. Se eu fosse realizar uma compressão aqui, eu preciso fazer uma compressão que me agrade, mas que também não seja tão agressivo a ponto de danificar por completo aquele som da bateria, porque eu não tenho outra informação sonora paralela a essa, por enquanto só tenho essa. Então a gente pode incluir aqui um compressor, o compressor nativo do Ripper, que é esse carinha aqui, e dependendo do que você quer fazer de compressão, os ajustes vão depender dos seus interesses e do tipo de som que você está trabalhando, da sonoridade da música também. Eu vou fazer uma compressão aqui bem clássica, deixar aqui 4 para 1 com ataque em torno de 20 milissegundos, um ataque lento. O release está em 100 milissegundos e eu vou baixar o Threshold aqui para ter uma compressão ali de no máximo 2 ou 3 dB no máximo, no momento ali de maior intensidade sonora desse som da bateria no grupo. Só para segurar um pouquinho a dinâmica sem perder os transientes iniciais. Essa seria uma compressão que a gente pode considerar bem conservadora nesse sentido. Antes da gente continuar, tem um botãozinho aqui embaixo, na parte aqui na descrição desse vídeo, escrito Seja Membro. Se você quiser participar do Seja Membro desse canal, clica ali, você vai visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal, colaborando, consequentemente você está ajudando para que esse canal permaneça ativo. Agora eu quero fazer uma compressão mais arrojada, para deixar o som com mais harmônicos, deixar um som um pouco mais com peso mesmo, para dar mais personalidade nessa informação aqui. Então a gente vai insertar uma nova faixa, eu vou fechar aqui esse compressor. Nessa nova faixa eu vou selecionar o nome de compressão, ou pode ser compressor também. Vou selecionar uma cor diferente, que vai ser esse amarelo. Vou insertar um compressor, que vai ser o mesmo, o Reacomp, o compressor nativo do Reaper. Vou deixar ele aqui no cantinho. Por enquanto eu não estou enviando o áudio dessa bateria para essa nova track, com o nome de compressor. Então se eu der o play, a gente vai ouvir apenas o som da bateria original. Para enviar, basta clicar aqui em Rode, arrastar e soltar aqui. Aqui já vem um detalhe, a gente tem que aumentar o volume do envio, eu costumo deixar em 0 dB, e deixar em pós-fader. Por quê? Quando eu abaixar o volume aqui do grupo da bateria, eu quero também abaixar o áudio que está sendo enviado para esse grupo de compressão. Então eu quero ter essa autonomia, por isso que eu deixei em pós-fader. Agora eu vou tirar o áudio desse grupo da bateria para o envio para o meu master, porque eu não quero ouvir esse som. Então clica aqui com o botão direito do mouse, pode ser aqui também, na parte de cima, e vou desmarcar aqui o envio para o master. Se eu abaixar aqui, ou deixar mutado, esse grupo de compressão, vocês vão reparar que o som está modulando, mas não está chegando o meu master, então a gente não está ouvindo esse som, porque a gente escuta exatamente o som que passa pelo master, que é esse carinha aqui ao lado. Se eu tirar o mute, a gente vai passar a ouvir esse som aqui. Agora eu vou fazer uma compressão totalmente diferente daquela que foi feita nesse grupo aqui. Eu vou deixar o ataque bem mais rápido, posso até deixar aqui em 0.1. Vou deixar o ratio em, talvez, 9 para 1. Vou baixar aqui o meu threshold, bastante, e vou começar a interferir em alguns parâmetros que eu quero uma sonoridade bem encorpada, sem aqueles transientes iniciais, porque eu quero o som como se fosse mesmo atachado ali, sem muita dinâmica. Sem o compressor, com o compressor. Ou seja, é um som completamente diferente. Fiz os ajustes ali, de acordo com a minha intenção. Posso abaixar o volume dessa track. E agora eu vou voltar com o envio desse grupo de bateria lá para o meu master. Clicando com o botão direito do mouse e enviando para o master. Agora basta compensar. Eu vou deixar o som do grupo como estava soando e vou compensar com o som da compressão paralela. E vamos verificar como é que vai alterar a sonoridade aqui. É lógico que eu deixei o volume aqui bem aberto. De uma forma que provavelmente eu não utilizaria. Mas para poder ser mais fácil a identificação, vocês vão compensar de acordo com aquilo que vocês julgarem ser o suficiente para dar um pouco mais de corpo nessa bateria. Se for também necessário fazer isso. Não significa que a gente obrigatoriamente, sempre que formos mixar uma bateria, a gente precisa fazer uma compressão paralela. Aqui é só um exemplo didático. Mas o processo é exatamente esse. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou e quiser, deixe o seu like. Se inscreve aqui nesse canal. Deixa marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos falando sobre gravação, edição, mixagem e masterização de áudio no software Reaper. Também falo um pouco sobre a parte de áudio do software OBS Studio. E da parte de edição de áudio do software DaVinci Resolve. Como eu falei anteriormente, tem um botãozinho aqui do Seja Membro desse canal. Se você quiser participar, clica ali. Você vai visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal. Se você também quiser deixar alguma sugestão para as próximas videoaulas, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.